O menino com 5 anos é capaz de expressões faciais tão diferentes que se tornou um sucesso na internet no mundo todo. Gave conquistou milhares de fãs. Ele é apenas um dos personagens que bombaram na rede neste 2016. Ele faz caras e bocas. Aos 5 anos, o americano Gavin Mastodon é a nova sensação da internet. O motivo? O mocinho aí tem expressões fortes e peculiares, que passaram a ser usadas para ilustrar situações cotidianas. Esta, por exemplo, pode ser usada para quando você é o único solteiro da festa. Ou quando te falam que você deveria sorrir mais. O menino ficou conhecido por conta do tio, Nick Mastodon, famoso numa rede social por fazer paródias com animações infantis. O primeiro vídeo gravado por Nick é este. Onde está o lizard? O Kevin tinha apenas 3 anos. Ele está com um lagarto na cabeça e faz uma cara engraçada. A feição do pequeno logo caiu nas graças dos internautas. Minha cara quando perguntam se eu gosto de arroz com uva passa. Quando me perguntam na ceia de Natal. E as namoradinhas? Nick contou a uma revista dos Estados Unidos que percebeu que o sobrinho tinha tudo para fazer sucesso. Por isso, começou a provocar situações diferentes para que Gavin fizesse expressões engraçadas. A página de Gavin na internet tem mais de 200 mil seguidores. Alguns bem famosos. A ginasta americana Simone Biles já compartilhou um meme do garoto. Minha cara quando eu ganho a medalha de ouro. Existe um meme do Gavin pra tudo, escreveu. Gavin não está sozinho. Chloe é sem dúvida o principal destaque. A americana ficou conhecida em 2013 quando os pais fizeram uma surpresa pra ela e pra irmã Lily. Quando Lily se emociona com a ida à surpresa ao parque da Disney, Chloe faz caretas. Chloe, vamos para a Disney Land. Parece não estar entendendo nada. Sim, vamos para Lily por três. Um prato cheio para as brincadeiras. No Brasil, a página da garota tem mais de oito milhões de curtidas. Ela e a irmã até mandaram um recado para os fãs brasileiros. Brasil, eu te amo. Por aqui também temos web-celebridades mirins. Meu nome é Júlia. Giovana fez muito sucesso em 2014 segurando o forninho. Toda gostosa. Ela dançava para as lentes da câmera da prima quando a brincadeira de criança quase deu muito errado. Isso, Giovana. Ela derrubou o forninho elétrico da mãe. Precisou ficar se equilibrando. Mãe, o forninho caiu. O bordão, eita, Giovana, ficou conhecido no país inteiro e o vídeo teve quase três milhões de acessos. Eita, Giovana. Em 2014, a alagoana Júlia Rufato resolveu fazer uma versão própria de uma música da cantora Katy Perry. Ela trocou o refrão pelo próprio nome. Meu nome é Júlia. A invenção da garota teve mais de dois milhões de visualizações. E o sucesso foi tanto que durante o show de Katy Perry num festival brasileiro, o público entrou na onda de Júlia. Meu nome é Júlia. Para este professor de comunicação, as crianças têm facilidade em se destacar nas redes sociais, porque fazem tudo de maneira espontânea. O carisma, né, atrelado à inocência, à pureza da criança e à espontaneidade, traz, né, com isso, uma curiosidade por parte de quem os segue. Crianças e bebês. O americano Sammy Greener tinha só 11 meses de vida quando se tornou uma das crianças mais famosas da internet. Isso foi em 2007. A mãe dele, Lani Greener, publicou uma foto do filho comendo areia. E o resultado foi completamente inesperado. Sammy parece estar fazendo uma expressão de alguém muito decidido. Logo virou um meme. Se transformou na Success Kid, criança sucesso em português. Hoje ele tem 10 anos. E usou da fama que conquistou ainda bebê pra conseguir um feito que salvou a família dele. O pai de Sammy precisava fazer um transplante de rim, mas não tinha dinheiro pra bancar o tratamento pós-operatório. A família criou uma vaquinha virtual e, em poucos dias, conseguiu arrecadar mais de 100 mil dólares, o equivalente a 327 mil reais. Gavin, que você viu no início dessa reportagem, também está colhendo os frutos da fama. Já virou até estampa de peças de roupa. Olha a cara dele quando veste a camisa. Gavin ganha dinheiro com o seu, digamos assim, trabalho. Apesar do resultado aparentemente positivo da exposição, o tio disse também que tem medo de, no futuro, Gavin não aprovar os vídeos e brincadeiras. Esta psicóloga diz que sim, esse é um risco que ele corre. Principalmente se a criança for alvo de piadas na escola, por exemplo. Ela pode tanto se revoltar com esses pais, né? Falar assim, nossa, que absurdo, olha o que vocês fizeram comigo. Agora, olha o que eu estou enfrentando aqui na escola. Então, ela vai poder culpar esses pais se ela começar a ser motivo de chacote, de piadas e tudo mais. Mas Nick afirma, a família aguarda parte do valor que o pequeno fatura e uma poupança pra faculdade. Bom, sendo assim, dá pra abrir aquele sorrisão. 2016, mal tinha começado, quando uma pergunta se espalhou pelo Brasil. Quer sair da Bahia? A crise de ciúmes de Ivete Sangalo aconteceu durante um show na Bahia na virada do ano. Ela estava no palco e viu o maridão, Daniel Kandi, conversar com outra. Ivete não se aguentou. E entre um refrão e outro, mandou bala. Claro que a bronca foi parar na internet, né? E se tornou um dos vídeos mais vistos do ano. Foram mais de seis milhões de acessos. Todo mundo queria saber quem era essa aí, papai. A puxada de orelha no marido virou o tema de carnaval. E até estampa de camiseta. E, na linguagem da internet, virou um meme. Meme? O meme é uma imagem, um vídeo, uma foto engraçada, geralmente é engraçado, que se espalha muito rápido pela internet. É que nós, brasileiros, somos um fenômeno quando o assunto é meme. Pesquisas revelaram que o Brasil é líder em tempo gasto nas redes sociais. O brasileiro não tem mais nada o que fazer. Aqui, seis em cada dez pessoas estão conectadas diariamente na internet. Fevereiro foi a vez de Leonardo DiCaprio. Ele finalmente ganhou o tão esperado Oscar. E a internet foi a loucura. Todo mundo fez uma piadinha com o moço do Titanic. Adivinha quem é o melhor ator do ano, hein? Quem? Você é meu! Até que enfim! Ai, falta maturidade pros internautas, né? Por que que vocês não crescem um pouco? Um pouquinho! Quer dizer, ou melhor, perquive-se-ni-e-me-dirice. Não entendeu nada, né? Ah, eu explico. A brincadeira do Por Que Você Não Amadurece? surgiu inspirada nessa cena de um seriado americano dos anos 90. A imagem do ator Mico Rios é usada para ilustrar frases que costumam ser ditas pelos adultos aos adolescentes. Como, por exemplo, na sua idade, eu já tava fazendo muita coisa, viu? A ideia parece estranha. Na verdade, é totalmente sem noção. Uma bobagem. Mas pegou, né? Pegou, vai fazer o quê? Em um dia, a página na internet recebeu 300 mil curtidas. Hoje, já supera a marca de 800 mil. Pode! Até o ator Mico Rios ficou surpreso com a repercussão. Ele escreveu... Muito amor pelo Brasil por ter me transformado em um meme. Esse vídeo é uma tentação. Uma tentação pra rir, rir muito. Essa máscara e essa gargalhada foram vistas mais de 8 milhões de vezes por pessoas no mundo todo. Quem está por trás disso é a americana Candice Payne, de 37 anos. Ela comprou o brinquedo no shopping. Uma máscara do personagem Chewbacca, do sucesso Guerra nas Estrelas. Candice não se controlou. Testou a novidade ainda no carro. E fez uma transmissão ao vivo numa rede social. Aí, ó. Foi gargalhada atrás de gargalhada. Candice ficou tão famosa na internet. Que participou de programas de TV e conheceu pessoalmente o Chewbacca. Sabe aquela brincadeira boba de estátua? Ela deixou de ser coisa só de criança e ganhou as redes do mundo todo. Foi o desafio do manequim. Cada um faz uma pose bem natural e congela. Todo mundo entrou na brincadeira. Beyoncé. O Beatle Paul McCartney. A cantora Adele. Essa aqui é a redação do domingo. Até a redação do domingo espetacular parou. Parou do tempo. Ficou tudo parado. E todo mundo entrou no clima aqui dessa reportagem. Olha aí que legal. Paradinho. Ninguém respira. Dá uma voltinha aqui na velha redação. Já que a ideia saiu desse lugar aqui pra fazer a reportagem. Nada mais justo que pedir ajuda a todos pra participarem. Ah, que legal. Tá muito show de bola isso aqui. Até eu vou entrar na brincadeira. Quanto mais gente paradinha, melhor. E esse não foi o único desafio do ano. Sabe como é que é, né? Na internet é assim. Um desafio vai, puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E vai em frente. Teve aquele de entrar em balões gigantes cheios d'água. O desafio da garrafa de água. Ganha quem consegue arremessar a garrafinha e fazê-la cair de pé. Esse desafio tirou o sossego de muita gente. A gente chama isso aí de viral. É aquilo que se espalha com muita facilidade na internet. Uma pessoa vê a imagem, acha engraçado e começa a compartilhar. Lady Gaga causou um furor no mundo virtual ao lançar uma nova canção. O refrão diz assim Não foi amor Não foi amor Foi uma perfeita ilusão Isso, por acaso, lembra alguma coisa? Ah, meu amigo. Não era amor Não era amor Era cilada Não era amor Era cilada Já dizia o grupo de pagode molejo Os internautas não perdoaram a semelhança entre as duas músicas E, é claro, fizeram muitas brincadeiras Cilada foi lançada há exatamente 20 anos Cilada, 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 cilada E graças à Lady Gaga Voltou com tudo no mundo virtual em 2016 A procura pela canção no maior serviço de compartilhamento de música pela internet Aumentou 102% em duas semanas Eu tô muito feliz Porque as pessoas lembram da gente o tempo todo, né? Os meninos do molejo também entraram na onda e fizeram uma versão Misturando as duas músicas Será que ela ouviu a música de vocês? Ouviu, com certeza Ela te ligou? Também teve brincadeira com coisa séria Operação Lava Jato A maior ação anticorrupção já realizada no Brasil E no meio de tanta prisão Os internautas descobriram o policial hipster da Federal Calma, calma, mocinhas Calma, que o assunto é sério Graças às redes sociais O agente federal Lucas Valença Virou celebridade Por 15 minutos E desbancou outro famoso da Lava Jato Newton Wisch O famosíssimo Japonês da Federal Outro que foi o protagonista de muitos memes Em agosto, o país parou para acompanhar as Olimpíadas do Rio Entre atletas do mundo inteiro Um personagem não tão atlético assim Se destacou Vinícius O mascote dos jogos O simpático mascote Animava as torcidas durante o intervalo dos jogos E também ganhou o coração de quem assistia a tudo pela tela do computador O Zenbolt foi outro que conquistou a internet As brincadeiras com o corredor jamaicano se espalharam rapidamente Tão rápido quanto ele Vai dizer que já havia alguém mais fotogênico? Chegaram a dizer até que este era o olhar sereno De quem nunca vai perder o ônibus Medalha de ouro para a brincadeira Que ela é a rainha do rebolado Todo mundo já sabe, né? Mas esse ano a Gretchen ganhou outra coroa Nossa, mas engraçado É porque os internautas perceberam Que ela é cheia de caras e bocas E não economizaram nas brincadeiras Eles pregaram trechos de vídeos antigos da Gretchen E reproduziram em situações, assim, digamos, engraçadas Essa expressão, por exemplo Pode ser usada quando você flagra o seu namorado ou namorada Com outro ou outra na balada E quando a sua nota é a mais alta da sala, hein? Oba! Tô de férias! Fica bem engraçado, normalmente Também surgiu a versão Gretchen em dia de pagamento Gretchen no meio do mês E ela tá de olho em toda essa confusão Numa entrevista ao programa do Fábio Porchat Gretchen gostou, aprovou as brincadeiras Você já virou muito meme, né? Ah, eu adoro Ah, gosta mesmo? Eu gosto Porque tem uns que eu não gosto, lógico Claro, é, ó Fazer de tudo Mas tem 90% eu adoro E até arriscou uns memes ao vivo Cara de quando cai o salário do mês Quando vejo ex da balada O que é isso, rapaz? Rainha é rainha Meu nome é Cris Olá, Cris O nome do seriado diz que todo mundo odeia o Cris E eu tenho cara de vegetariano Mas a realidade é bem diferente, né? Todos amamos o Cris, não odiamos o Cris O ator Tyler James Williams vive o protagonista da série exibida pela Record Em 2016, ele recebeu uma avalanche de frases e piadinhas na página que ele tem na internet Puxa, cara, ela está tão na sua Era só ele publicar uma foto e pá, tava lá Ela deixa pra mais uma gozação Isso é um bebê? Não, são cenourinhas Todos os comentários faziam referência aos bordões do seriado Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos Tyler ficou tão irritado com as brincadeiras dos brasileiros Que ameaçou bloquear todo mundo E é claro, claro, não adiantou nada, né? Fica bravo não, cara O Brasil tá na tua, tá na tua, Cris Ninguém te odeia O que você acha? E isso é basicamente o que acontece com você O ano passado só deu ela Kéfera Dominou a audiência dos vídeos online Oi, ai, gente Em 2016, a Curitibana continuou com tudo 10 milhões de seguidores Nossa Ok, ok, falamos de tudo que bombou na internet em 2016 Quer dizer Quase tudo Faltou falar justamente dele O vídeo mais assistido do Brasil no ano Uma comparação muito engraçada Entre filhos de pais ricos e filhos de pais pobres Como é que o rico acorda? Ela chega, senta do lado Bebê, tá na hora de acordar pra ir pra escola Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, 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 bora Bora, caralho, pra escola A Sátira teve mais de 28 milhões de visualizações Fica só rodando sem encostar um no outro O responsável pelo vídeo é o blogueiro O Whindersson Nunes Ê, mãe Cheguei Pode entrar Rapaz, menino é gênio Pera, pera, pera Pera aí um instantinho Só como é que, como é que é O quê, o quê, o quê? O Whindersson Um pedaço de lasanha Um pedaço de lasanha é gostoso Agora, 15 pedaços de lasanha não é Não, 15 pedaços de lasanha é gostoso É, o nome é complicado Mas o sucesso que ele fez é enorme Se esse cara fosse dono de um país A população do Whindersson Seria maior que a da Grécia De Portugal e da Suécia É Mais de 15 milhões de seguidores 187 maracanãs lotados De fãs que acompanham todos os vídeos que o Whindersson publica É incrível E o sucesso não ficou só nas telas do computador Whindersson lançou um CD Sentiu a pressão do efeito especial Se apresentou no teatro E dublou um personagem no cinema E magoou Qual é o segredo dele, hein? Ah, simplicidade Todos os vídeos são gravados dentro do quarto Quarto é o que é íntimo da pessoa Tanto que você entra na casa Você entra na casa da pessoa Não é qualquer pessoa que entra no quarto do dono da casa Entendeu? O dono da casa O quarto é o lugar dele Tu já vai comer? Ah, velho, mas esse menino parece que tem uma barriga no zóio É por isso que não sobra nada aqui em casa Vocês comem tudo de noite Sozinho Lá na casa dele Com uma câmera Ele mostrou que é possível Se você tiver criatividade e inteligência E souber usar a plataforma Você consegue sim ficar famoso Apesar de qualquer adversidade que você tiver A receita deu certo Se eu guardar as panelas Ele é o dono da rede de 2016 E aí, galera que assiste o meu canal Tudo bom com vocês? E com certeza Estamos aqui de olho Pra saber Quem vai dominar a rede Em 2017 É isso aí Valeu E ver E ver E ver E... E... E...